Esse foi um dos painéis que eu realizei junto com os alunos do Colégio Cosme de Farias, com a ideia da aluna Nathalie. Aqui foi a ideia e aqui é uma imagem do trabalho que foi realizado junto com esses alunos do colégio. Temos aqui também essa acessibilidade, que é a Libras falando sobre o painel, que aí traz uma acessibilidade maior de público. E temos também o QR Code mostrando a execução do trabalho do início ao final, com os alunos pintando, recebendo as instruções. Esse foi outro painel que foi realizado no Colégio Luiz Rogério, também aqui na cidade de Cabaçari, com os nossos alunos. Venho aqui deixar meu agradecimento ao Governo Federal, Lei de Incentivo à Cultura, a Bayer e a Flamingo Comunicação, e todos os outros envolvidos para que esse projeto pudesse ser realizado na nossa cidade. Agregou muito e só tenho a agradecer. Obrigado.